A inauguração do Hospital Costa das Baleias marca uma nova fase na saúde de Teixeira de Freitas e do extremo sul da Bahia. São 216 leitos, 7 salas cirúrgicas, 30 UTIs para adultos e pediátrica e ainda hemodinâmica e oncologia de alta complexidade. É uma grande bênção para a nossa região o hospital, porque a nossa região é muito carente na área da saúde. Nós formamos 13 municípios e não temos um hospital que possa comportar a alta complexidade como deveria. Por isso que eu acredito que um hospital de alta complexidade como esse que está sendo inaugurado hoje vai ser um passo muito grande no desenvolvimento da saúde de todo o município, não só de Teixeira de Freitas, mas dos municípios que formam o extremo sul da Bahia. O evento foi marcado pela presença do presidente Lula, ministros, deputados federais e estaduais, além do governador Jerônimo e de prefeitos de várias partes do estado. Vereadores prestigiaram a inauguração do Hospital Costa das Baleias. Um momento muito importante na história de Teixeira de Freitas, sobretudo para as pessoas que dependem de um tratamento em Teixeira de Freitas, um tratamento oncológico, na área de radioterapia também. Então para Teixeira de Freitas é de suma importância ter um hospital com qualidade dessa. É um momento marcante na nossa vida, né, da nossa vida teixeirense, nós como legislativo receber uma obra desse tamanho na nossa cidade, a gente fica emocionado, uma cidade de 39 anos de emancipada, né, e hoje receber uma obra dessa é de uma grande alegria, de uma grande felicidade para todos os munícipes da nossa cidade. A presença do presidente, do governo que vem aqui constantemente, o governo estadual Jerônimo, o presidente Lula, é de grande importância. Primeiro para eles inaugurarem uma grande obra, né, uma obra bonita, para mim obra de primeiro mundo. É claro que nenhum de nós queremos estar aí, porque é bonito, porque tem isso, tem aquilo. Mas a presença deles aqui é importante também para eles verem a demanda do nosso extremo sul. A saúde vai dar um grande avanço, é um hospital para atender o extremo sul da Bahia. Momento único, esse dia 10 de maio de 2024 ficará na história da Bahia. A Bahia no extremo sul será contemplada com mais de 200 leitos, estará desafogando o regional, que hoje é o grande gargalo. Então, acredito eu que enquanto legislador, será um grande avanço para a saúde de Teixeira e região. E eu quero aqui parabenizar o governador Gerano e também parabenizar o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os demais, igual o deputado Valmir Assunção, todos de parabéns. E o demais, agradecer a todo o povo de Teixeira de Freta que está recebendo um hospital de grande importância para o nosso município. Estive aqui nesse local quando foi assinar a ordem de serviço e hoje a gente vem aí com a presença do nosso presidente Lula para fazer a entrega, como se diz, de um algo muito importante que é o Costa da Baleia, que vai atender a média e a alta complexidade dentro do nosso município.